E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, pra mais uma partida, então vamos lá, matar ou morrer, galerinha, não se esqueçam de seguir o canal, pra ajudar a crescer o canal, pra gente que possa sempre estar melhorando e podendo trazer os jogos novos aí pra vocês, é, saiu New World também, vai tá aí, eu vou trazer pro canal também, tá, é, não esqueça que esses vídeos vai tá lá no YouTube, editado, engraçado, bem divertido, não esqueça de conferir lá, se inscrever, um tapa no like, isso ajuda a divulgar e ajuda o canal a crescer, então, vamos lá, galerinha, lembrando também, galerinha, que todos os jogos que eu trago aqui pra vocês são comprados, eu não ganho nenhum, a maioria dos YouTube aí ganha, porque eles tem, tem bastante inscritos, né, então, é isso que eu falo com vocês, quanto mais vocês me ajudarem, mais eu posso adquirir mais jogos, trazer mais jogos pra vocês, e é isso aí, bora, bora. Olha ele lá! Fatality Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nada, 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 nada A gente tá dormindo, cara E aí Jovem, 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 Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, 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 Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, 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 Jovem! FITALITY AYAAAY OUF OUF Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. elas repareiam o EV , para parar de atingir a sopa sangue cara, que sangue é esse? a nossa senhora lá do roubaço na puta que pariu tá doido tá dançando demais tá dançando demais O cara mata a gente com 20 kills, cara. O cara mata a gente com 20 kills, cara. O cara mata a gente com 20 kills, cara. O cara mata a gente com 20 kills, cara. Não deixe-os repairar a coisa. É, esse cara aqui tá bem roubado, né? Bem roubado mesmo. Sem tirar nem pôr. Os EVs estão voando. Keep it that way, if you please. Cara, como é que a arma desse cara tá refletindo esse sangue todo, cara? Tem nem como a gente avançar, tem nem como. O cara tá roubado demais, velho. Isso se não tiver de hacker, né? Tem isso também. Olha, o cara matou todo mundo, velho. É normal, não. Olha lá. Ele tá matando todo mundo aí. Dois tiros já era. Olha. Vamos lá. Em cima. Ah, 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 ah. Né? Tem que comprar o C4. Ele tá usando a arma, né? É, não vou. 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 Não tem condição não, velho. Matou todo mundo, cara. Todo mundo, velho. Roubando esse jeito aí. Roubando esse jeito aí. Não tem vida não. É impossível, cara. Eles estão te abençando o controle. Você tem um trabalho. Eu te pergunto. Tem graça jogar com uns caras desses? Aqui. Olha só. Os caras atrapalham a partida. Os caras atrapalham. Os caras entram na partida só pra ferrar os caras. Bão de raqueaiada. Não sabe os galinhos. Difícil com esses galinhos. Isso aí é a graça que acham de ficar roubando. Não vejo essa graça. Não. Não. A gente curte o jogo. De vestir com o jogo. Morrer. Atirar. Matar. Morrer. Curtir o jogo não. Os caras querem. Querem só no rack. Querem só no rack. Querem só no rack. Pra que isso? Pra que isso? Corta a graça de qualquer um. Ah não, é implantar a bomba né, implantar a bomba, médica, ainda não tem, eu vou jogar com ele só para vocês verem como é que ele é pesado, lento, não tem condição de esse cara tá matando aquele quantidade não, viu? Tá, tá. Não deixe eles plantar o C4 no centro de comandos de check-point. Tá vendo? Obrigada a munição com a 2, mas não mata. Eles plantaram o C4 no centro de comandos de check-point. Defuse-o. Não mata, não adianta. Tá vendo? Quando eu falo com vocês que o cara tá de hacker, não é zoeira? Pra vocês verem. Vai! Vem! Jogos! Pega! Vem! Vem! Olha a limpeza que ele tem para carregar, para andar. E me cega também, legal. Está vendo? Ele não mata, galera. Ele não mata. Só que vocês que o cara está matando, está roubando, não é à toa. E olha que meu leve aí é de 220, hein? Eu estou com leve 220. Observei. FATALITY C4 no centro de command de checkpoint, defuse-lo. Não sei se eu não vou jogar com os caras roubando, não tem condição, não tem condição. Estar aqui ainda não dá. Parece que não precisa de muito ainda. FATALITY 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 Vou tirar esse lixo aqui, as carniças. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acho que é por isso que muita gente para de jogar o jogo por causa disso também. Desmotiva muito. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fatality. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou te comer. FATALITY. C4 PLANTED IN THE FAN CONTROL ROOM. DEFEND IT. C4 PLANTED IN THE FAN CONTROL ROOM. C4 PLANTED IN THE FAN CONTROL ROOM. C4 DEFUSED DO IT AGAIN. C4 PLANTED IN THE FAN CONTROL ROOM. 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 ECHO QuébecI. CAgo de ROOM. CAGO. CAGO. Onde que a gente nasce cara, que isso? Olha lá, acertando onde é que a gente nasce. Mano, puta, puta, puta. Onde que a gente nasce cara? Que isso, velho? Mano, desanima velho, desanima Nijugawa. Fica cercando onde a gente nasce, pra que isso? Que necessidade tem que fazer isso? Mano, carta porcaria, hein? Carta porcaria. Não, quer saber, galerinha? Eu acho que por um já deu, já. Não, tá, esse cara tá muito, fazendo muito hack, tá na vacação danada. Não, não. Tem dia que dá pra ajudar, tem outros dias que não dá não. É melhor eu voltar em outra hora aí. Tá legal? Mas hoje vai ter outro vídeo aí. Tá, galera aí? Outro jogo aí. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever. Lá no YouTube vai estar editado esse vídeo. Vou tentar deixar um pouco mais leve, mais divertido, mais engraçado. É isso aí. Faltar o ouvinte aqui saindo aqui. Falou, até mais. Tchau. Tchau.